E agora chegou aquela ourinha gostosa da gente falar da Didi, que vem fazendo muito sucesso. Aliás, hoje eu estou visitando novamente a cozinha experimental da Didi Pizza pra trazer você que é de um estabelecimento comercial que ainda não tenha aí no seu comércio pra atender os seus clientes, pra que você venha, pra que você ligue, faça um agendamento com o pessoal pra você conhecer realmente de pertinho essa coisa deliciosa que vem fazendo tanto sucesso e a maioria das grandes redes de supermercados já tem Didi Pizza. Você sabe que tem vários tamanhos, pequeno, médio, grande, tem a pizza de catupiry, tem a portuguesa, a calabresa e a mussarela e todas elas deliciosas. Hoje em dia ninguém abre mão, viu, de ter no freezer da casa uma Didi Pizza. Então se no seu estabelecimento comercial ainda não tem, eu sinceramente não sei o que você está esperando. Realmente você deve estar perdendo muito tempo porque é uma pizza gostosa, ela é crocante, tem bastante recheio e a gente come pizza hoje em dia toda hora, né? Não tem mais assim sol no final de semana, não. É sempre bom ter no freezer pra gente uma horinha lá, ainda mais agora com o friozinho, né? Tirar lá do freezer, colocar no forno convencional por 10 minutos, pronto. A Didi está crocante e gostosa. E agora a Didi está lançando aqui com exclusividade aqui no Brasil, a pizza pro dia dos namorados. Que é essa pizza aqui, ó, em formato de coração. Olha que graça, é super legal, né? No dia dos namorados, de repente, você saborear uma pizza de coração. Muito gostosa, muito saborosa e crocante e é um namoro perfeito. Tem a pizza, metade ela é mussarela e metade é calabresa. E aqui tem uma prontinha, olha só que coisa mais gostosa, não é verdade? Não é uma dica legal? Lançamento da Didi aqui no Brasil da pizza de coração agora pro dia dos namorados. Então, tá aí uma super dica pra você. Aliás, não é só dia dos namorados, não, né? A gente pode até comprar bastante e deixar no freezer. E numa hora que a gente queira fazer um agrado pra mulher, né? Ou pro marido. Então, você pegar uma Didi, tirar lá do freezer, colocar no forno por 10 minutos e pronto. É muito mais saborosa ainda. Então, não perca não, viu? Você que é do estabelecimento comercial que não tem a Didi Pizza, mesmo a convencional, ou agora você queira formato de coração, é só dar uma ligadinha. Você encontra Didi Pizza convencional em formato de coração nas grandes redes, Carrefour, Extra. Então, é só dar uma ligadinha se você quiser aqui pra Didi Pizza pra também ter aí no seu estabelecimento comercial. Você pode ligar de segunda a sexta, das 8 até as 6 da tarde. No sábado, das 8 até a 1 aqui na Rua Majubim, número 105, no Alto da Lapa. O telefone, eu sei que você vai anotar com toda certeza, porque eu sei que você vai ligar pra ter aí no seu estabelecimento comercial. É 837-9581. É Didi com este lançamento que com certeza também vai arrebentar.